E a peça meia lenta que a gente usava para repuxo, é para repuxar a caixa da baixadora. Ela vem bem lenta, daqui a pouco ela sobe. É, a galera vai subir, mas ela tem a opção de pinho rápido, de vontade de mexer no fim e por isso, não é? Uhum. Tchau. 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 Tchau.